Ahhhhh! Tirei aqui uma foto errada! Está a quem for! Vá em os dois? Tirei aqui uma foto errada! Eu estou a filmar as fotos ao Zé Lima, mas eu posso filmar! Eu posso filmar onde? Peração de Magma, no último stand à esquerda! Eu não estava a brigar um do desfile! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.